Konnichiwa pessoal! Hoje eu vou falar um pouco sobre o Hanami. Se você não sabe o que é Hanami e quer saber sobre um dos ícones da cultura japonesa, continue assistindo esse vídeo. Então rodou! Hanami é um costume tradicional japonês de contemplar a beleza das flores, sendo que flor, nesse caso, quase sempre significa sakura, ou unê. Do fim de março ao começo de maio, o sakura floresce no todo o Japão e por volta de 1º de fevereiro na ilha de Okinawa. A previsão de florescimento é anunciada todo ano pela Agência Meteorológica do Japão e é observada cuidadosamente por aqueles que planejam fazer o Hanami, visto que ela floresce por apenas uma ou duas semanas. No Japão moderno, o Hanami consiste basicamente de realizar festas ao ar livre embaixo do sakura durante o dia ou à noite. O Hanami à noite é chamado de Yozakura, sakura noturno. Em muitos lugares, como o Parque Ueno, lanternas de papel temporárias são presas para realizar o Yozakura. Na ilha de Okinawa, lanternas elétricas decorativas são presas nas árvores para o divertimento noturno, perto da cidade de Mutomu ou no castelo de Nakashim. A prática do Hanami é feita há muitos séculos. Dizem que o costume começou durante o período Nara, de 710 a 794, quando era o florescimento do Umei, que as pessoas admiravam no começo. Mas, no período Heian, de 794 a 1185, o sakura começou a atrair mais atenção e o Hanami virou sinônimo de sakura. A partir de então, no waka e no haikai, flores, significam sakura. Até hoje, podemos perceber que o costume de fazer Hanami não foi nem um pouco esquecido pelo povo japonês, que com as redes sociais como o Facebook e principalmente o Instagram, estão um meio de deixar registrado um momento tão único que é o Hanami. Bom pessoal, foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. se inscreva no canal, dê um like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Um abraço para todos e bye!